Aê, Hulk, finalmente tomou banho. Se não fosse aquele dia, você ia estar fedendo até hoje. Até parece que eu queria tomar banho. Ah, queria sim. Você me obrigou, cara. E eu me obriguei o quê, Hulk? E tem mais. Eu quase fiquei restreado naquele dia. Ué, mas você estava fedendo, estava incomodando todo mundo. E você? Ué, o que o Hulk e o Superman estão fazendo ali? Ah lá, já estão brigando de novo. Eu vou lá ver. Ah, Hulk, eu não quero saber não. Você é muito chato, entendeu? Você estava fedendo sem aquele dia. Eu já falei pra você. A vingança vai vir. Que vingança vai vir o quê? Você... Tá maluco, Hulk, sai daqui. Tu vai ver só, eu vou me julgar. De você, do Homem-Aranha, da Mulher Maravilha. E aí, menino, você está fazendo o quê? Falando da fofoqueira que aparece aí, ó. E fofoqueira o quê, Hulk? Deixa a fofoqueira, sim. Ela nem falou nada. Fofoqueira? Ah, é, Hulk, você quer tomar outro banho? Eu? De novo, banho? E banho o quê, Mulher Maravilha? Eu já tomei banho. Não está sentindo cheiro não? Olha isso aqui. E agora, Superman, ele está cheiroso mesmo? Aqui, fala pra eu. Ele está cheiroso? Tá, está muito cheiroso ele, Mulher Maravilha. Não, não queria, mas me obrigaram. Então tudo bem, mas agora eu estou cheiroso, né? Eu concordo com vocês. Ah, então agora eu vou sentar aí com vocês. Vou ficar nós três conversando, tá bom? Nossa, eu estou cheiroso demais? Ih, Superman, eu não estou cheiroso? Fala pra Mulher Maravilha aí, seu autor. É, é, Hulk, você está cheiroso. Só não está mais cheiroso que a Mulher Maravilha, que ela é a mais cheirosa daqui. Ai, Superman, você é muito fofo. Para que eu fico todo bobo quando você fala isso. Ai, meu Deus do céu. Os dois pombinhos. Eu estou sobrando aqui mesmo, né? Pelo amor de Deus. Não quero ir pra outro lugar, não? Ah, Hulk, deixa de ser invejoso. Você só está assim porque não tem namorada. Então você é minha namorada? Não, Superman, só falei por falar. Ah, tá. Gente, tem alguma coisa estranha ali. Vamos ver. É o que que é aquilo? Não sei. É um troço brilhando ali. É um controle aquilo? Não sei, eu acho bom a gente ir lá ver o que que é. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caramba, olha só. É um controle mesmo. Caraca. Mulher Maravilha, pelo amor de Deus, vocês me chamaram pra poder ver isso. É só um controle. Fala direito com ela, Hulk. Você está achando que está falando com quem? Pode parar de falar assim com ela, tá? Mas é só um controle isso. Não é só um controle não. Vamos ver o que é. Se ela chamou a gente aqui é por algum motivo, né, Mulher Maravilha? Ele não vai falar assim com você não. Fica reto. Caraca, vocês descobriram o mundo. Pelo amor de Deus. Você está com inveja que você nunca achar nada legal. E aí, Mulher Maravilha, o que a gente faz? A gente pega? Eu acho que eu vou pegar. Então pega ali. Olha só, toda vez que vocês inventam de pegar alguma coisa que não é de vocês, há problema. Vocês vão pegar de novo? Ah, Hulk, deixa de ser chato. Se ela chamou a gente pra ver, vamos ver o que é. E se a gente apertar? Mulher Maravilha, eu não sei se é uma boa ideia a gente apertar não, hein? Ah, eu estou muito curiosa pra saber o que tem aqui. Então vai. Aperta esse botão aqui. Pelo amor de Deus, esses dois? De novo? Mulher Maravilha, o que você fez? Eu não sei. Eu acho que eu paralisei o Hulk. Hulk, o que aconteceu, cara? Fala com a gente, por favor. Mulher Maravilha, eu acho que ele está paralisado. Ai, meu Deus, o que eu fiz, Superman? Você saiu apertando o botão e agora o que a gente vai fazer? Será que eu tenho que ficar apertando todos os botões? Ah, eu não acho que isso seja uma boa ideia não, Maravilha. Porque você apertou o Hulk, já paralisou o Hulk. Se apertar tudo, tu vai paralisar o mundo todo. E agora, Superman, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Hulk, fala com a gente. Fala com a gente, pelo amor de Deus. Mulher Maravilha, eu acho que ele está mexendo o olho. Não está? Hulk, você está entendendo o que a gente está falando? Mexe o olho. Ele está aqui. Ele está piscando o olho. Pelo menos ele está vivo, né, Superman? Não, tudo bem. Agora a gente tem que fazer ele voltar. E agora, como? Testa apertar um botão de cada vez. Vai. Testa o outro. Ai, meu Deus, eu paralisei o Superman também. E agora, o que eu vou fazer? Superman, você também consegue me entender? Pisco o olho. Ai, pelo menos ele está piscando. Ele está me entendendo. O que eu vou fazer agora? Eu paralisei os dois. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu paralisei os dois. Eu não consigo pensar em nada. A culpa é toda minha. Eu nunca sei o que fazer mesmo. Eu sempre faço besteira. Será que se eu quebrar esse controle, eles voltam ao normal? Eu vou tentar. Mulher Maravilha, eu acho que deu certo. Eu voltei. Ai, deu certo, pessoal. Finalmente vocês voltaram ao normal. O que foi, Hulk? Calma. Eu falei que não era para apertar nada. Eu sei, mas ela não tem culpa, cara. Ela só apertou o botão. O Hulk, fica calma. Eu não tive culpa. Eu não sabia que isso ia acontecer. Mas eu falei. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Você quis vingar o quê? Para. Ela não tem culpa. Mulher Maravilha, fica calma. Você não tem culpa de nada. Já trouxe vocês de volta. Não tem culpa de nada? Calma. Eu falei que não era para apertar o botão. Toda vez é isso. Quer apertar o botão? Hulk, você sai igual um velho de 50 anos. Toda vez é isso. Mas eu falei. Eu disse para não apertar o botão. Aperta o botão, faz isso. Aperta o botão, faz aquilo. Não é para fazer isso. Hulk, pelo amor de Deus, para de falar. Se você continuar falando, eu vou te pausar de novo. Graças a Deus. Pausa ele mesmo. Está muito chato. Ah, pausar de novo. Vocês acham que eu sou o povo? Agora que o controle está quebrado. Está quebrado. Pausa agora, eu quero ver. Vai, pausa. Aqui, ó. Nada aconteceu. Mais uma vez, ó. Viram só? Viram? Nada, ó. Ó, ó. Ó. Ó.